Eu acho que já comentei em alguma live minha sobre isso, que assim, eu já trabalho com música, assim, eu toco desde os seis anos, já consegui estar piano clássico, e meu trabalho com música desde sempre, desde quando eu comecei a trabalhar sempre foi música, eu sempre trabalhei com música, eu tive outros empregos quando eu era novinho, mais novo, assim, saindo da escola, mas assim, não rendeu não, eu sempre trabalhei com música. E, cara, de uns três anos pra cá, mamão, assim, poxa, graças a Deus eu sou um músico bem cedido, eu vivo da música, eu vivo bem, mas mesmo assim, os últimos três anos da minha carreira foram os melhores anos de trabalho, profissionalmente falando, eu produzi excelentes artistas, artistas que eu nunca imaginei que eu fosse produzir, trabalhei com muita gente legal, sabe? E ao mesmo tempo, mamão, foi o período que eu mais tava insatisfeito com a minha profissão, total, eu tava totalmente desanimado de música, não deu largar a música, porque, assim, é o meu emprego, então vai ser pro resto da minha vida, mas eu não tinha mais paixão, cara, muito louco, eu não tava, eu não tinha brilho de olho nenhum, eu lembro que eu produzi CDs importantes que, graças a Deus, fizeram sucesso, mas eu fiz como, até brinco, como se eu vinha pro estúdio como um atendente do McDonald's e ia trabalhar no McDonald's, não desvalorizando a profissão, mas, assim, eu ia sem tesão, a verdade é que eu vinha pro estúdio sem tesão, aí, justamente nesse período da quarentena, eu comecei a ver mais esses vídeos da galera, eu tava postando coisas de violão, eu comecei a me animar de estudar, cara, vou te falar que meu brilho no olho voltou pela música, total, foi através do violão, através do fingerstyle, o resultado dos vídeos que eu tava tendo, aquilo me animou, me estimulou, eu fui estudando e meu brilho no olho voltou, hoje eu, na verdade, venho pro estúdio amarradaço, que eu sei que eu vou fazer os meus trabalhos, que hoje em dia voltou a paixão de novo, e isso foi muito legal pra mim. Tchau. Tchau.